Música Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. A Polícia Federal cumpriu 34 mandados de prisão de suspeitos de contrabandear agrotóxicos em quatro estados. Foram bloqueados imóveis de luxo e contas bancárias dos líderes da organização. Uma operação que investiga o desvio milionário no Sindicato dos Motoristas de São Paulo apreendeu carros de luxo e mais de 40 cavalos de raça. Entre os suspeitos estão um ex-deputado federal por Sergipe. Foi lançada a campanha nacional de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Segundo o governo, o número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% este ano. Um juiz norte-americano ordenou a divulgação dos e-mails de um dos advogados de Donald Trump. A suspeita é de que o ex-presidente americano tenha mentido sobre uma suposta fraude eleitoral no estado da Geórgia para inflamar apoiadores. Mais notícias você acompanha em nossa programação. Legenda Adriana Zanotto